Mulheres, fortes, mães, guerreiras, cientistas e artistas. Somos tantas, somos vida. Somos o ninho que traz a existência ao mundo. Somos mais fortes do que pensamos. Mais fortes do que eles pensam. Sejamos nossas, livres e inspiradoras. Sejamos umas pelas outras, na busca de um caminho igualitário. Mulheres, sejam protagonistas da sua própria história. Você decide o seu lugar no mundo. No nosso mundo!